Pronto, já estamos de volta e recebemos com muito prazer nos estúdios do J Mais ABC o advogado criminalista doutor Omar Tarran que vai falar um pouquinho sobre o impacto das delações da Odebrecht na operação Lava Jato. Boa noite doutor, seja bem-vindo. Quais seriam esses impactos, né? São tantos, é que nem um vidro estilhaçado, né? É, realmente. Boa noite. Boa noite, Néstor Arruda. É um prazer estar aqui debatendo um tema tão caro, né? Todo nosso. Para a sociedade brasileira, em especial aqui na região de cidadãos tão politizados. Eu que te acompanho há tanto tempo. Muito obrigado. Uma honra estar aqui dividindo esse espaço. Uma honra é toda nossa. Obrigado. São impactos enormes, né? A Lava Jato trouxe, levantou o tapete da corrupção no Brasil. O primeiro impacto que eu sinto que terá é o impacto político no futuro das eleições brasileiras. Não resta dúvida que o poder legislativo foi muito atacado, o executivo também. E essa desarmonia nós vamos reparar, eu acredito, no meu entender, nas eleições futuras. E esses impactos estão acontecendo também pela abertura do sigilo, né? Das delações. É normal? É um passo normal? É, na verdade, o sigilo é diferente de segredo, né? É normal que se tenha sigilo, mas segredo não. O sigilo, no primeiro momento das delações, para não ter um impacto enorme, como teve, houve um pequeno vazamento e esse vazamento já deu um impacto enorme, uma discordância entre o procurador-geral. Isso serve como um alerta também, né? Sim, enorme. E causou um embrólio enorme com o Gilmar Mendes e o procurador-geral. O primeiro vazamento. Então, me parece acertada a decisão do ministro Fachin, onde ele determinou a abertura desse sigilo, colocando para a sociedade as delações que nos deixaram tão perplexos. Agora, doutor, alguns depoimentos são mantidos em sigilo, né? Qual é o peso? Qual é a medida? Por que essa diferenciação? São mais importantes? No meu entender, acredito que é uma estratégia da Força Tarefa e dos procuradores para manter esse sigilo, manter porque pode causar um impacto, inclusive, econômico, inclusive, que saia no judiciário, né? Ferir o judiciário, às vezes. Então, me parece que essa estratégia está sendo bem adotada em manter o sigilo e investigar, né? Não quer dizer que mantém o segredo. Os advogados das partes estão tendo acesso, né? E vão produzir provas em favor dos seus clientes. E com essas novas delações, elas dão um impacto muito forte também nas investigações que elas têm de acompanhar. E essas investigações, elas vão se ampliando cada vez mais. É uma bola de neve isso daí, né? Sim, o que nós estamos vendo hoje é que são investigações que parecem ter fim, né? Processos enormes. E a todo momento a defesa vem se surpreendendo. As delações, a cada momento, eu tenho visto as delações, Havia uma expectativa muito grande, mas confesso a você que eu não imaginava tanto, né? Há uma proporção, uma capilaridade em todo o segmento político, sem proporções. Sem proporções. O que eu acredito que vai haver, inclusive, uma comoção, né? Para que possa aí o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, enfrentar de uma maneira mais rápida, mais séria, para dar uma satisfação à sociedade. E o telespectador fica ouvindo, o Caixa 2 é crime, o Caixa 2 não é crime, o Caixa 2 é crime, porque não há recolhimento de impostos e não há também um motivo, sem ser uma doação, por exemplo. Na verdade, o Caixa 2 é crime, porque é um dinheiro não contabilizado, que fere a ordem tributária. E não recolhido os impostos. E nós temos visto também, se me permite, algumas delações falando sobre depósito no exterior. O que fere também é o crime contra o sistema financeiro. Se me permite ainda concluir, o que nós precisamos, e agora analisando com o olho da defesa, me parece, nas delações da Odebrecht, que o impacto realmente é muito político. Mas, nos efeitos jurídicos, me parece, talvez, que, vendo com os olhos da defesa, volto a dizer, me parece que abre uma margem, porque eles não conseguem definir especificamente a contrapartida do político, qual seria aquele ato que ele deixou de praticar. Me parece que há ainda algo genérico nesse sentido. Algumas vezes vejo que são apontados, mas isso pode ser que... Então, é muito importante não fazer pré-julgamentos antecipados de condutas que amanhã poderão ser, inclusive, absolvidas. A política nunca esteve tão em moda. Tem uma parte positiva com tudo o que está acontecendo, que o povo está ficando mais politizado em termos políticos. A tramitação da proposta da lei de abuso de autoridade seria uma resposta, digamos assim, aos operadores da Lava Jato? Olha, eu, como defensor, eu acredito que esse projeto de lei, que é desde 2009, é em resposta ao abuso de autoridade, que muitas vezes nós vemos acontecer na própria Lava Jato, mas isso em todo o Brasil. Nós não podemos falar que é contra a Lava Jato esse projeto de lei. Eu acho que é contra o abuso de autoridade, que tem que ser coibido. Coibido o denuncismo geral no Brasil, que é muito ruim para a sociedade brasileira, tanto nos aspectos do Ministério Público e do Judiciário. O Ministério Público, ao que me parece agora com essa lei, e que eu acho que vai ser saudável, sim, o juiz Sérgio Moro já esteve debatendo isso no Congresso. Acho que traz uma reflexão para o Ministério Público, para que ele volte a ser realmente o fiscal da lei. Nós estamos sentindo falta, nós estamos vendo só um órgão acusador, e que o fiscal da lei está fazendo, está um pouco tímido. Doutor Taran, obrigado pela visita, bom feriado para o senhor. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você. Advogado criminalista, doutor Omar Taran, visitando o J Mais.